Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 1.176 por 7. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like e se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 1.176 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 7 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 7 partes iguais. Vamos começar olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 1 é menor que 7, ainda não começo, pego mais um algarismo, formou-se 11, 11 passa de 7, eu posso começar numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 7 dá pertinho de 11 sem passar? Veja que 2 vezes 7 é 14 que passa, então o número procurado para começar é o 1. Escrevo 1 no quociente, uma vez 7 é 7, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 11 menos 7 é 4, até porque 7 mais 4 é 11. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 7 aí. Formou-se agora aqui o número 47 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 7 dá pertinho de 47 sem passar? Veja que 7 vezes 7 é 49 que passa, então o número procurado é o 6. 6 vezes 7 é apenas 42. Eu escrevo 6 no quociente, 6 vezes 7 é 42, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 47 menos 42 é igual a 5. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 6 aí. Formou-se então o número 56 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 7 dá pertinho de 56 sem passar? Professor, pode dar igual a 56? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 8. Beleza, escrevo 8 no quociente. 8 vezes 7 é igual a 56, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração muito fácil, porque 56 menos 56 é 0. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar aqui e como não sobrou nada, acabou. A gente pode dizer que nesta divisão, o quociente inteiro é 168 e o resto é 0. Eu vou anotar bem aqui, o quociente inteiro é 168 e o resto é 0. Por exemplo, se você quiser dividir 1176 livros igualmente entre 7 escolas, cada escola recebe exatamente 168 livros e não há sobra. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto, e você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a quantia tivesse sido feita corretamente. Neste caso, como o resto foi 0, multiplicando o divisor e o quociente inteiro, você já deve encontrar um valor igual ao dividendo. Nós dizemos que 1176 é divisível por 7, porque nessa divisão o resto foi 0. É sempre bom lembrar que em qualquer divisão o dividendo deve ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a 0. Neste caso, o resto foi 0. Nós dizemos que 1176 é divisível por 7. Ou de forma equivalente, dizemos que 1176 é um múltiplo de 7, já que ele é 168 vezes 7. A gente pode dizer que o quociente exato da divisão de 1176 por 7 é 168. É isso que eu vou anotar bem aqui. Beleza! Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo e, muito importante, você pode compartilhar o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo, tente fazer essa divisão aí e deixe um comentário com o resultado que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho